Titi Takeierte� Tati 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 Day Tati 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 De tudo e de tudo Aqui é essa porrada Pocenando o cabu, 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 cabu Pocenando o cabu, cabu, cabu Boca, boca, boca Bota, boca, boca Pocenando o cabo, cabu, cabu Tá canagem pra novinha só pra ela se soltar O GW tá lançando pra mulher se balançar Ela senta para machucar, ela quica pra não machucar Basta você toca, faça o saco do meu primeiro músico Ela tem que ver, tá machucar E agora daqui? Ai, dormi de ver Vai cabocetando cabeçãoBai se quiser põe lá no pau também Vai cabocetando cabeçãoBai se quiser põe lá no pau também Seu filho é o filho é o filho da puta Sequenciado em puitona Tapa na bunda do safado 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 Boca na bunda Boca na bunda do safado Tapa na bunda do safado Tapa na bunda do safado Minha princesa Um, 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 ei, Oeste, meu cê Por cê tem que isso não sai da merca Precisa que eu já trago, não sei Isso não sai da merca Precisa que eu já trago estiano Preciso que eu já trago, não sei Isso não sai da merca Precisa que eu já trago, não sei Lebolha, vomная ifimo Lebolha, ve SCP Vai, fica de quatro, vai, joga pra mim Vai, fica de quatro, vai, joga pra mim Vai, fica de quatro Vai, joga pra mim Vai, joga pra mim Vai, joga pra mim Pau no cu, pau no cu, pau no cu, pau no cu Pau no cu, pau no cu, pau no cu Ai meu Deus, que mal e mal Prepara, não vinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelho e joga a bunda na piroca Subirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirulirul Resliza para cada Fala um jeito E... Ela passa e joga Passa e joga Passaulos Presenta Vira Vira Viranha Tua botada, tua botada, tua botada Pera que ele pique, mulher Tu pique, tu pega, pega, pega Pega, 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 pega 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 Mudei Uma daquelas amiga veste E puei demais, e puei demais As putas que falam que te conhecem Quer se atrapalhar É a puder com o que é, eles estão desequilibrados Toma! Uma daquelas amiga veste E botar Vai dormir de vez Atrevida no caô Ela quer sexa não Atrevida no caô Ela quer sexa não Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de magia Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de magia Vai sentando sem jogar Senta, 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 senta piranha Senta, vó E o barulho do índio fazendo Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de magia Toma essa filha da puta Ai, eu só tô no 15 É, vó queêm Ai, eu só tô no 15 Tgo que cabelo Tgo que cabelo Tgo que cabelo Tgo, tgo Tgo, tgo Tgo cabelo Tgo 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 No ar sem calcinha похожa foi eu não volei é buquivo Com cara de debossada Vai devossada, com cara de debossada Vem mulher vem cala opposed Tem mulher vem caluplo Tá jogando por cima jodando essa roca virtuous com essa fazenda Eu vou casar quando fosse mais jantar nessa rata, sou essa fazenda Essa cavalona, essa cavalona, essa cavalona Bota a paz Resteirinha Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa, que coisa Que coisa, que coisa, que coisa Que coisa, que coisa Botas corpus, maneiraço como é Vou sentando e rebolando Relaxa nosiva Bota 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 Muito cuidado Despede com a perené Rebola Peixe com a perené Preste atenção Coroa Coroa Luta por hoje e senta lá, encontra um riboão É... É... Luta por hoje e senta lá, encontra um riboão É... 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 Ela vem de frente, ela vem de frente, ela vem de frente Ela vem de frente Quer sentar pros frente Dizem pra mim que quer curtir baile diferente Hoje tu tá na Arábia, não tá no contente Fica me aqui hoje e você tá com quem entende Pra ficar de quatro quer rajada arremetente Pra ficar de quatro quer rajada arremetente Tá de quatro, 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 tá de quatro Tá de quatro, tá de quatro, tá de quatro Tá de quatro, tá de quatro, tá de quatro, tá de quatro Conta como é que ela tá com a bucetinha? Jogando, 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 jogando Jogando, jogando na cara Jogando, 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 jogando E buceana de Trump cause a baila assim caramba Oi toma, oi toma, oi toma Siri não que todo Är, que orders oرب Mãe chamada Sim porçando, voço no Vô saying no Vossa no tudo nas novinhas Não dá palinha, como ela faz Como é que ela taca a bucetinha? Jogando, 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 Oi, 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 Oi E eu tô, don't talk to you about me, I want you to die, I want you to die Por que você brinco com o meu coração, por que você brinco com o meu coração Só que hoje me cansei, eu já me cansei, mas sofrer pra mim não é opção E eu já te supriei, eu te supriei, me dano se eu achar que eu tô mal E eu já te supriei, eu tô, don't talk to you about me, I want you to die Vê se se toca e cai na real, eu tô, don't talk to you about me, I want you to die Pra daquelas amigas best, empurrei demais, empurrei demais As putas que falam que te conhecem, quer sentar pro pai, do que que faz Pra daquelas amigas best, empurrei demais, empurrei demais As putas que falam que te conhecem, quer sentar pro pai, do que que faz Pra daquelas amigas best, empurrei demais, empurrei demais As putas que falam que te conhecem, quer sentar pro pai, do que que faz Pra daquelas amigas best, empurrei demais, empurrei demais, empurrei demais, empurrei demais, empurrei demais Aquecimento que é bem na voz 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 Prepara que esse é forte, a galvinha gosta perto Eva pro vago, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos, mancando das pernas Eva pro vago, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos, mancando das pernas Que é isso, vamo, bora Aquilo que predia a piranha, se solta que é black Império, empol a maconha, dentro da base ela não tem vermelho Dota solta essa piranha, dota solta essa piranha Dota solta essa piranha, que tem dentro de você Dota solta essa piranha, dota solta essa piranha Dota solta essa piranha, que tem dentro de você E eu na sede vem entendeu que não te for de fazer Quando key na boca ttera, a gente não vai tomar na jorb Ah, toma na jorb Onde to'a dói Nanchen Me bota d troféu, fui por dentro, sigilo Ele deslona-se discussão Mas tem que ser no sigilo Estou pra cáASTAL aesthetic O Neymar, o Neymar, o Neymar, o famoso marginal O Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar O Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar O Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar O Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar O Neymar, 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 o Neym E aí